Oi, meninas! Hoje eu vim mostrar pra vocês como a gente vai fazer um acabamento superior do barrado usando uma cianinha. E eu estou usando um tecido maravilhoso da Avimor Tecidos, uma estampa perfeita, 100% algodão. Vamos lá pra máquina? Vem comigo? Vamos lá! Bom, então, tá a parte de cima do barrado aqui. O que que a gente vai fazer? Você vai pegar a cianinha e posicionar ela assim, ó. Tá dando pra vocês verem? Bem rente aqui ao final do barrado. E aí, nós vamos passar uma costurinha no meio da cianinha. Bem no meio da cianinha, você vai costurar. Olha como ficou. Agora a gente vai virar assim. Olha que perfeito que fica. Ó, então ela tá assim. E você vira. E agora nós vamos passar com o ferro quente pra ela fixar desse jeito. Nós vamos lá na tábua e eu vou mostrar pra vocês. Eu te vejo a tábua daqui porque a gente vai usar o ferro quente. Aí você vai cortar todo o excesso de linhas. Aqui sobrou um pedacinho da cianinha. Olha como fica. Eu coloquei linha branca pra vocês verem. Olha o lado de cara. Agora a gente vai virar, ó. Você vira assim a cianinha. Tá vendo? E você vai passar com o ferro quente. Meninas, esse acabamento superior, ele é perfeito. Olha pra vocês verem como fica. Tá vendo? E o lado de cá vai ficar assim. Então, quando você for costurar lá no seu pano de prato alvejado, você vai passar uma costurinha aqui em cima, no tecido. E aí vai ficar parecendo a cianinha assim. Olha que perfeito. E aí, vocês gostaram dessa ideia? Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com aquela amiga que também precisa fazer um acabamento perfeito assim.